Aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Sei que você está passando por problemas Tão difíceis de vencer São tantas lutas e tantas aflições Pra te fazer sofrer As tuas lágrimas vão molhando o teu rosto Quando estáis em oração E a tua alma abatida, Deus implora Te pedindo proteção Mas você não está só Jesus de Nazaré Contigo Ele é Vai em frente, use a sua fé Que a vitória chegará Poderoso Ele é Eita glória Aleluia Aleluia Refinado pelo fogo Você irá brilhar Aleluia Glória a Deus Aí é Marco Antônio cantando O hino do seu CD Você não está só A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor, meus irmãos Bom dia Hoje dia 27 de julho Terça-feira Terça-feira Paz do Senhor, minha irmã Terça-feira é especial A paz do Senhor, pastor Prazer, quanto tempo não lhe vejo Bom dia A paz do Senhor Há quanto tempo, pastor Oh glória Deus abençoe vocês Bom dia Você está repreendido Bom dia, Jesus Obrigado Por mais um dia Compartilhe a mensagem A oração Inscreva-se no canal Nos ajude a fazer a obra de Deus Ela disse que está repreendido Porque eu disse Há quanto tempo eu não te vejo Ela disse que está repreendido É sim Obrigado por mais um dia Vai ficar sempre pertinho do gordinho O Deus nos permitir, pastor Amém Porque nós somos templo e morada É verdade A casa do Espírito Santo de Deus Está em mim E está em você Então vamos agradecer Agradecer por mais um dia Hoje, terça-feira Terça-feira é especial, viu pastor Hoje tem o Fonte dos que clamam Com a pastora Jocenete E a missionária Adriana Carina Fonte inesgotável Que é a presença de Deus Logo depois do pocinho de Jacó É a água E o pãozinho quente Amém Amém Bom dia Queridos, vamos entrar na mensagem Deus tem uma palavra de carinho Para a sua vida hoje Porque muitas vezes As montaninhas, as ondas subiam Eram altas E eles estavam preocupados com aquilo ali Estavam dizendo Nós vamos morrer Nós vamos perecer E olhavam para Jesus E a palavra diz que Jesus Estava na polpa do barco descansando Aleluia Só que quando a situação Piorou Se complicou Eles não tiveram outra saída A não ser chamar Jesus E chamaram Jesus Com voz de quem estavam apavorados Eles disseram assim Amor Senhor Não te importas Que pereçamos Quer dizer Não te importas Que a gente morra Jesus se levantou Levantou a sua mão poderosa E disse Aquieta-te mar Acalma-te tempestade Oh, aleluia E a Bíblia diz que naquela hora Houve a maior bonança Cessou O vento acalmou A tempestade acalmou E Jesus disse Vocês têm muita pouca fé E os discípulos Olhando para o outro Disseram assim Quem é este homem Que até o vento E o mar lhe obedecem Muitas vezes Na caminhada De nossas vidas Estamos com Deus Do nosso lado E a gente não sabe Quem ele é É verdade Nós sofremos Passamos pelas As situações Mais complicadas Pelos maremotos Da vida Situações difíceis E não chamamos O nosso Deus Para tomar a frente Por falta de conhecimento De quem o nosso Deus é Aleluia Mas hoje Nesta palavra da manhã E nesta oração Eu quero convocar você Meu amado irmão Convocar Chamar você Para nas horas difíceis Clamar pelo nome Do Cordeiro de Deus Aleluia Ele foi para a cruz Morreu por nós E nos ama De uma maneira Tão, mas tão, mas tão grande Que a gente Não sabe nem o quanto Ele nos ama Está difícil a situação Chame Jesus Está doendo Está sofrendo A solidão dói Chame Jesus O abandono dói As decepções dói As frustrações dói Chame Jesus Faça como os discípulos Que chamaram a Jesus E disseram Mestre, mestre Senhor, estou perecendo Senhor, não estou suportando Senhor, está muito dolorido Senhor, está difícil Meu pai Quando nós chamamos Jesus Jesus se levanta E aquilo que parecia difícil Ele manda ficar quieto Calma Aquieta-te Acalma-te E você vai desfrutar Dessa maravilha que Deus tem para nós Que é bonança Aleluia Que é paz que excede todo entendimento Aleluia A palavra de Deus nos ensina sobre Essas maravilhas que Deus faz Não lute sozinho Não sofra sozinho Não queira as desilusões da vida Não, meu amado irmão Minha amada irmã Deus Ele está disponível Ele está pronto a nos ajudar Ele está cheio de amor Ele quer fazer aquilo que é melhor Para mim, para você Ele nos dará, acima de tudo A direção certa a seguir Ele nos mostrará os mananciais de água Ele nos mostrará que com Ele Caminhamos firmes Sem perder as esperanças Sem deixar os nossos projetos de lado Porque Ele é Deus que pode todas as coisas Ele é Deus que sustenta a nossa vida Aleluia Ele é Deus que segura nossas vidas Ele é Deus que abençoa nossa vida Ele é o Deus poderoso que dá limite aos mares Ele é o Deus que ordena a vitória Aleluia Aquieta-te mar Acalma-te tempestade Aleluia Você vai ouvir a voz dEle dizendo Eu resolverei a situação Aleluia Não temas Eu te ajudo Eu sou teu Deus Eu estou na direção da tua vida Nada pode suplantar o amor desse Deus Deus está presente Ele está aqui Deus está conosco E Ele nos manda caminhar firmes Olha o que Ele diz em Isaías 41,10 Por isso não tema Pois eu estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus E o fortalecerei E o ajudarei E eu o segurarei com a minha mão direita Vitoriosa Aleluia Obedecer a Deus Andar nos caminhos de Deus Traz Deus para dirigir nossas vidas Aleluia Mateus 28,20 Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Aleluia Deus quer estar sempre conosco Sempre conosco na direção das nossas vidas Cuidando de nós Aleluia Nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Veja o que está em Romanos 8,38 e 39 Pois estou convencido de que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem o quaisquer poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação será capaz De nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia 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 Deus está dizendo Nada pode separar vocês de mim Nada Ele diz Vocês são meus E sabe onde é que Deus E sabe onde é que Deus está A porta do nosso coração Aleluia Pedindo para entrar agora Você está ouvindo essa mensagem Você que vai ouvir daqui a pouco o coração Jesus está na porta do seu coração Dizendo isso aqui Que está em Apocalipse 320 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você está enfrentando lutas É Aquela dificuldade tremenda Que você já não sabe mais como é Que vai resolver É Você está naquela situação Que você diz Deus Eu estou frágil Chegou o fim Eu estou fraquinho Aleluia Eu não consigo mais lutar Eu não tenho mais forças Deus te faz uma rocha Aleluia Aleluia Ele te transforma numa rocha Num muro de bronze Olha o que é que ele diz Em Jeremias 15 e 20 Eu farei de você Uma muralha de bronze fortificada Diante deste povo Lutarão contra você Mas não vencerão Pois estou com você Para resgatá-lo e salvá-lo Declara o Senhor Aleluia Glórias a Deus Aleluia Deus te fará Uma muralha de bronze Ele te dará fortaleza Ele guiará seus passos Seus caminhos Te dará estratégia Para você vencer na vida Nada pode te separar Do amor de Deus A mensagem de Deus Hoje para os nossos corações É uma mensagem de otimismo É uma mensagem Clama a mim E responder-te-ei E te mostrarei Coisas grandes Que não sabes Deus está se colocando À disposição Para resolver a situação Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que vive e reina Para todos sempre Vamos orar agora Vamos falar com o Papaizinho Papaizinho cuida da gente Papaizinho toma conta de nós Papaizinho tem a solução Para os nossos problemas Nossas dificuldades Tem e é a solução É a solução Meu Deus Quanta coisa linda Deus fez na natureza Quanta coisa maravilhosa Que imagem linda Contemplem Que natureza Que Deus criou O Deus que criou tudo isso Céu Terra Mar Árvores Animais Insetos Criou a nós A sua imagem e semelhança Será que ele não vai ouvir A nossa oração E entrar com providência Claro que vai Sim Aleluia Chegou a hora da oração Vamos clamar agora Aleluia Vamos colocar na presença De Deus as nossas vidas Vamos pedir a Deus A sua intervenção Vamos pedir a Deus Os seus cuidados Sentado no tomo da tua Vamos orar dizendo Maravilhoso Pai Santo Deus Deus poderoso Deus grande Deus que tudo pode Senhor Tu és o Deus De todas as horas Tu és o Deus Do deserto Tu és o Deus Que ordena a vitória Tu és o Deus Que conforta o teu povo Tu és o Deus Que compreende a dor Do coração Dos teus filhos E filhas Senhor Tu és o Deus Que evita o suicídio Tu és o Deus Que tira o anjo Da morte Chega chegando Dizendo Eu sou a vida Eu te dou a vida Tira Deus A venda dos olhos Dos teus filhos E mostra A tua glória Tira a arma Da mão meu Deus E coloca a Bíblia Sagrada A tua palavra Abraça os teus filhos Tuas filhas Deus Que estão pensando Em desistir de tudo Mas Jesus Tu és a salvação Tu és o do homem Que traz a água Viva Senhor Pai Estamos clamando Pedindo Senhor A tua provisão A tua providência Para o teu povo Por mais um dia Escuta a oração Senhor Do teu povo Recebe Senhor Escuta o clamor Do teu povo Atende Deus Um choro Reprimido Nós sabemos Meu Pai Aleluia Que as nossas lágrimas Sobem ao teu trono Glorioso Sim Senhor Que são levadas Pelos anjos Em outros Celestiais Deus Deus Estende tua mão Santa E abençoa teu povo Aleluia Jesus O seu conhece a dor A traição O abandono O seu conhece as injúrias As acusações O seu conhece Pois o senhor passou Por tudo isso Sim E nós queremos pedir Diante de Deus Na tua presença Senhor Que o seu olhe Para aqueles Que estão abandonados Sim Olhe para a viúva Para o ófron Olhe para aquele Que perdeu o apoio Perdeu o emprego Perdeu a fonte De renda Tu és Deus Maravilhoso E misericordioso Sim Olhe para aquele Que os planos Não estão dando certo É Jesus Para aqueles Que estão tentando Acertar Mas não conseguem Deus Deus Tu és a própria vida É Pai Chega Jesus Com providência Chega Pai Enche o teu povo Não me deixe Nos dá a Deus A direção do teu Santo Espírito Sim Nos dá a Deus A bênção De seguirmos Contigo Pai Guiados pelo teu Espírito Abençoados Pelo nosso Deus Ciente Senhor Da tua misericórdia Da tua bondade Cientes meu Pai Que o Senhor Está nos céus A destra de Deus Intercedendo por todos nós Abençoa Pai Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Abençoa os que Têm votos E propósitos Abençoa os que Amam e desejam Senhor Ajudar esta obra Abençoa Deus Os que compartilham Senhor Abençoa Deus Os que fazem A sua obra Junto conosco Abençoa o que Está de cabeça baixa Jogado no chão Tu és Deus Que levanta meu Deus Tu és Deus Que ergue do pó Tu és Deus Que tira do monturo De trás da malhada Tu és Deus Por isso nós agradecemos Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Nós agradecemos Muito obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Por nossas vidas Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Amém Amém amados Deus abençoe a todos Obrigada por mais A gente se encontra Daqui a pouco Com a permissão de Deus No curto do lar Com certeza Ele vai permitir E hoje tem também Fotos que clamam Depois do pocinho de Jacó Em nome de Jesus Fiquem na paz Fiquem com o Senhor Bom dia Compartilhe esta mensagem Mande para os seus grupos Faça o índice Consiga novos inscritos Faça a obra junto conosco E Deus te abençoará De maneira poderosa Amém Beijo no coração Deus abençoe a todos E um bom dia O que é isso? Brilhe vale nós Carvalho De maneira possível E te queira A CIDADE NO BRASIL Para adorar A CIDADE NO BRASIL PEÇA 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 Obrigado.